Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia, o que você está fazendo aí nesse feriadão, feriadão de Páscoa, 985-197000, manda para nós um WhatsApp, que agora tem o Almir Costa na tela para falar, de acordo com a justiça, um homem assassinou aqui no estado de Goiás, Almir Costa, um travesti, mas foi preso lá no Pará. O Almir tem mais informações, é com você amigo. Exatamente, Lucila, esse homem estava foragido aqui de Goiás há oito anos. É o Jonathan Guimarães, que foi preso em Marabá, no interior do Pará, graças a uma operação, uma força-tarefa da Polícia Civil, que há muito tempo estava procurando ele para o cumprimento da pena por esse homicídio bárbaro. Ele foi condenado pelo assassinato do Alan Calaça Jr. Esse crime foi praticado em 2015, em julho de 2015, e foi praticado com a ajuda de um comparsa, que é o Lucas Ferreira, que já foi condenado e que estava cumprindo a pena. A vítima, que era transexual, foi abordada na GO 070, ali no município de Goianira, e foi morta com requintes de crueldade. Inclusive, segundo a investigação da polícia, esses dois suspeitos, e agora já condenados pelo crime, usaram pedaços de pedra para poder cometer o homicídio. E claro, também, antes ainda dessa morte, eles ainda praticaram outros atos de violência contra essa vítima. O Jonathan, ele estava foragido desde o cometimento desse crime, e para fugir do cerco policial, usava documentos falsos. Mas acabou sendo descoberto lá no interior do Pará, e agora está preso. Segundo a Polícia Civil, ali da Delegacia de Investigação de Homicídios, ele está sendo transferido aqui para Goiás, onde finalmente, Lucilio, vai cumprir essa pena, viu?